Oi, eu sou a Carol Dedo de Moça e hoje vamos aprender a fazer batida de fruta. O que a gente precisa aqui? Dede condensado, uma fruta, hoje a gente vai fazer de peixe em caldo, que é o mais fácil. Vodka, gelo e obviamente liquidificador. A primeira coisa que a gente deve fazer é colocar o gelo. Pode pôr bastante gelo que não pega nada. Gelo é legal, gelo faz bem. O que mais? Depois, se você tem uma fruta média, tipo um pêssego, o pêssego em caldo é um pouquinho maior, né? Então se você tem um pêssego fruta média, pra você fazer meio litro ou um litro de bebida, dependendo de quanto álcool você vai pôr, você coloca uma inteira. Se você vai fazer com fruta pequena, tipo uva, morango, você usa umas 5, 7, dependendo de quanto gosto você quer de fruta. Você vai fazer com uma fruta grande, tipo melancia, melão, você usa algumas fatias, que é o quanto você acha que o gosto fica bom. Pra fazer doce, bem doce, você usa metade de uma caixa ou lata de dente condensado. Eu prefiro caixa porque ela é mais fácil de abrir. Você faz assim, ela já tá aberta. Aí, coloca uma quantidade boa de dente condensado. O resto você dá pra Carol. Eu acho que dá pra Carol. Quando vocês fizerem em casa, você reserva pra Coronaflor lá, vocês entregam pra ela. E aí vocês colocam a quantidade que vocês acham boa de bebida. Lembrando que como é doce, você pode pôr um pouquinho mais forte, que não faz muita diferença. O segredo aqui é o seguinte, quando você vai bater, você tem que ficar escutando o barulho do gelo. Quando o gelo não estiver mais quebrando, aí você já terminou. Eu gosto de quebrar assim, ó. Ó, já quase não tem barulho de gelo mais. É isso aí. Nossa, parece uma vitamina. Isso que é na hora. É assim que você faz uma batida de fome. E aí Legenda por Sônia Ruberti